A minha interpretação do samba rock, do Jorge Bem. Sempre que eu lembrar ou que escapar, eu vou mudar o baixo, né? Tem uma introdução que eu vou fazer agora, porque a hora que eu ligar a gravação não vai dar tempo. Tem uma passagemzinha, logo no Quiloa Rebolo, que você tá lá no mi com sétima. Um, até faz o mi, o mi bemol e cai no ré, fica um, dois, um, dois. Um, dois. O caminho da minha mãe, que eu louvo, eu vou Aqui onde estão os homens, a luna grande é a Dizem que pega uma princesa, que caiu junto e pôs em cima de Deus Se eu morrer com a princesa, que caiu junto e pôs Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver Aqui onde estão os homens, de um lado cana e açúcar Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver 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 Venha dela, na vida dela Lá cola fogo Venha dela, tô me chorando A linda, a linda, que louva, vem todo, até o mesmo, até o mesmo, até o mesmo, até o mesmo, até o mesmo.